Já te pés à brilha mulher Já te pés à brilha mulher Andas sempre cansada, tu não queres fazer nada e eu não sei o que fazer Cansei-me com uma mulher bonita que me dava muito amor Mas com o passar dos anos ela está cada vez pior Dói-me sempre a cabeça, chega a noite e só tem sono E na hora de fazer comida já nem meta aquecer o forno Meu casamento está por um fio, o divórcio eu receio Mas ela não me dá carinho e eu ando de saco cheio Meu casamento está por um fio, o divórcio eu receio Mas ela não me dá carinho e eu ando de saco cheio Já te pés à brilha mulher Já te pés à brilha mulher Andas sempre cansada, tu não queres fazer nada e eu não sei o que fazer Já te pés à brilha mulher Já te pés à brilha mulher Andas sempre cansada, tu não queres fazer nada e eu não sei o que fazer Casei-me com uma mulher bonita que me dava muito amor Mas com o passar dos anos ela está cada vez pior Dói-me sempre a cabeça, chega a noite e só tem sono E na hora de fazer comida já nem meta aquecer o forno Meu casamento está por um fio, o divórcio eu receio Mas ela não me dá carinho e eu ando de saco cheio Meu casamento está por um fio, o divórcio eu receio Mas ela não me dá carinho e eu ando de saco cheio Já te pés à brilha mulher Já te pés à brilha mulher Andas sempre cansada, tu não queres fazer nada e eu não sei o que fazer Já te pés à brilha mulher Já te pés à brilha mulher Andas sempre cansada, tu não queres fazer nada e eu não sei o que fazer Já te pés à brilha mulher Já te pés à brilha mulher Andas sempre cansada, tu não queres fazer nada e eu não sei o que fazer Já te pés à brilha mulher Andas sempre cansada, tu não queres fazer nada e eu não sei o que fazer Já te pés à brilha mulher Andas sempre cansada, tu não queres fazer nada e eu não sei o que fazer